Está aqui o pastor Zé Ramos e o cantor Zito visitando a minha casa hoje pela manhã É um dia muito especial receber esses dois santos homens de Deus Está aqui tirando foto aqui Está tirando foto aqui e tal Esses homens de Deus É uma honra receber esses abnegados homens do Senhor Jesus Pastor, fala alguma coisa aí